A atual crise no PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, ganhou novos e intensos capítulos nesta quinta-feira, 17 de outubro. Em rota de colisão com o presidente nacional da sigla, o deputado federal pernambucano Luciano Bivar, Bolsonaro tentou articular a troca do comando da liderança do PSL na Câmara, posto ocupado pelo deputado delegado Valdir. Aliado de Bivar, Valdir orientou a bancada do PSL a entrar em obstrução durante a votação de uma medida provisória e retirou o líder do governo, major Vitor Hugo, da Comissão da Reforma da Previdência dos Militares, assim como o deputado-general Girão, ambos próximos a Bolsonaro. As articulações de Valdir ocorreram justamente quando Bolsonaro demonstrou publicamente sua intenção de deixar o PSL. Para retirar Valdir do posto, duas listas entre os deputados próximos a Bolsonaro foram articuladas. Elas continham 24 e 26 assinaturas de políticos do partido pedindo a destituição do líder da sigla e a nomeação provisória do deputado e filho do presidente Eduardo Bolsonaro. Ele chegou a confirmar sua posse temporária no posto, no qual permaneceria até dezembro. Eu não queria ser líder, mas é um nome em que tem a maior convergência dentre os deputados e dessa maneira o meu compromisso aqui é ficar até dezembro, oportunidade em que em princípio nós teremos eleições no partido para escolher o líder a partir do ano que vem. A minha situação, a minha intenção é apenas manter o status quo. Muitos deputados foram retirados de comissão, ocorreu uma retaliação e pareceu-se que estava se fazendo política com fígado. A gente sabe que política não se faz com fígado. Aliados de Bivar, contudo, também se mobilizaram e conseguiram protocolar uma lista com 29 assinaturas pedindo a manutenção de Valdir no posto. Entre os deputados que apoiaram a permanência do deputado goiano na liderança está a Joyce Haussmann, mas esse endosso ao nome de Valdir acabou lhe custando o cargo de líder do governo no Congresso. E ela não saiu calada. Pelo Twitter, teceu várias críticas ao Planalto. Deixo a liderança do Congresso com um dever cumprido. Articulei reforma da Previdência com todo o país. Aprovei o PLN que deu ao presidente Jair Bolsonaro 248 bilhões de reais e o salvou de um impeachment. Contive inúmeras crises. Não me importo com a ingratidão. Meu couro é duro. Sigo apoiando o Brasil. E completou. Agora tenho minha alforria. Não bastasse as alfinetadas públicas, áudios divulgados pela imprensa acabaram por escancarar os bastidores da tentativa de trocar o comando do PSL na Câmara. Em uma conversa atribuída a Bolsonaro, o presidente apareceu supostamente articulando a queda de Valdir. Não sei, faltou uma assinatura pra gente tirar o líder, tá certo? E botar o outro. E a gente acerta e entra o outro agora. Em dezembro tem eleições pro futuro líder a partir do ano que vem. A maneira como tá, que poder tem na mão atualmente o presidente, o líder aí? É o poder de indicar pessoas e arranjar cargo no partido. É promessa pra fundo eleitoral por causa das eleições. É isso que os caras têm. Mas você sabe que o mundo desses caras muda de uma hora pra outra, muda. E eu vou ligar pra outras pessoas. Até quem sabe a gente passa aí do... Tem um número com folga até. Mas Valdir também foi gravado. No áudio captado durante uma reunião pelo deputado Daniel Sulveira, o líder do partido fez duras críticas a Bolsonaro, do qual disse querer implodir. Eu vou impulsar um por um do partido. Felipe, eu tô com você, ok? A situação é essa. Vamos impulsar um por um. Não é, gente. O que a gente tá passando? A gente foi tratado com nem caixão nesse primeiro começo, desde que ele ganhou a eleição. Nunca atendeu a gente em porra nenhuma. A única realidade que foi na do 4º que ele ganhou a eleição. É bom demais. Isso tá gravado. Eu tenho gravado. E aí eu vou dizer o seguinte, Luiz, eu vou impudir o presidente. Aí eu mostro a gravação dele. Eu tenho a gravação. Não tem conversa. Não tem conversa. Eu impudo o presidente. Como é que o presidente se empresta a papel dele? Acabou, cara. Eu sou o cara mais pior de vagabundo, cara. Eu coquei nessa porra. Eu andei no sol 246 cidades. Não só gritando o nome desse vagabundo. Não, não, não. Não, não. Eu tenho que chamar o presidente agora. Após os vazamentos, Bolsonaro afirmou que se alguém o grampeou, foi um ato de desonestidade. Oi? Se gravaram, deram uma de jornalista. Tá circulando o áudio. Pois é, tá circulando. Eu converso com o deputado. O senhor articulou para tirar o delegado. Eu não trato publicamente essas coisas. Converso individualmente. Se alguém der um grampeou no telefone, primeiro uma desonestidade. Ok? Já o delegado Waldir tentou acalmar o clima e, ao final do dia, disse não possuir nada contra o presidente. Somos extremamente fiéis ao governo. Repetir, 98% fiel ao governo. Vamos continuar votando com o governo. Ninguém vai ser expulso. Existem algumas pessoas que não respeitaram o partido, o presidente Luciano Pivar, a minha pessoa e outros parlamentares. Esses que estão usando esse critério, propagando difamação, propagando até calúnia, essas pessoas, na verdade, sofrerão as sanções legais. Ele defendeu ainda a união da sigla e garantiu que os 53 deputados votarão integralmente com o governo no plenário.